With you in the middle I don't know I don't know The number that I remember That's my husband I'm sorry 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 Assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora Amor, eu sou um sobrevivente Dessa noite muito louca Quase que me afoguei Mas me fizeram boca a boca É sério, juro pela minha sogra Assim que o povo acordar, eu me orar, eu vou embora Tava dormindo ali no sofá quieto Tava deitado ali, acabei pegando no sono Aí minha mãe viu que eu não levantava Pegou e foi lá e me pintou tudo Ainda quase não saiu a pintura Deixa o like, ativa a notificação de sininho e se inscreva